Música Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje é Rafael Beres. Pô, uma honra ter você aqui Rafael. Prazer querido. A gente já se viu uma vez, né, lá no lançamento da Universal. O selo digital da Universal, é, muito bacana, foi legal. Me fala uma coisa, pra galera que de repente tá conhecendo teu trabalho, tem até uma canção belíssima lançada por ti, que é Doce Amor, né? Exatamente, lançado no canal vivo. Me fala um pouco assim do início da tua trajetória, assim, como é que a música chegou na tua vida, como é que você decidiu, não, vou ter uma carreira, vou ter um ministério, vou me envolver com isso. Na verdade, eu fui criado num ar cristão, né, extremamente tradicional, e desde o começo eu sempre me envolvi com música, porque quem me criou foi um padrasto que eu tive, e ele era músico, líder de louvor da igreja, então eu tava grudado nele o tempo todo. Ele é a referência de pai que eu tenho, inclusive, hoje. E por conta das influências dele, ele tocava, abria show e tal, eu falei assim, caramba, que benção, é isso que eu quero fazer pra mim também, sabe? Daí comecei a me envolver, um grupo de louvor, tocava bateria na igreja e tal, e coral, e tudo que podia imaginar, eu me empiava. A gente, às vezes, não tem noção, né, mas isso acaba sendo uma coisa muito natural, né, quando você tá num convívio de, desde quem, essa igreja, e tendo dentro de casa alguém com esse nível de envolvimento com música, às vezes fica até difícil você saber onde foi o start, né, onde começa, porque a coisa é tão lá atrás, né, tão... É uma paixão tão grande, assim, a música te traz uma paixão muito grande, você usar essa música ainda pra adorar o nome do Senhor, pra adorar a Deus, cara, é fantástico. Então, realmente, você não sabe exatamente quando, não, a partir de hoje eu sou... Não, quando eu fui ver, eu já tava no meio do negócio, quando eu fui ver, eu já cantava numa banda, quando eu fui ver, já tinha escrito músicas pra adorar o Senhor, então, foi uma coisa, e de repente aquilo virou um CD, entendeu? Quando eu fui ver, tô aqui. Agora, tem uma fase da gente, Rafael, que eu me lembro, tem pouco tempo, que rola essa coisa da decisão, assim, profissional, a coisa ministerial, né, tem uma fase, assim, de amadurecimento, principalmente nas escolhas de universidade, trabalho, e a coisa do mergulho ministerial, da questão da... até da formação, às vezes pastoral, ou até como ministro de louvor espiritual. Essa fase, você se lembra, o que foi preponderante pra você chegar e falar, ó, eu vou me envolver mais, me dedicar mais ministerialmente, dedicar uma vida a isso? É, pra mim foi o seguinte, quando eu entendi perfeitamente, assim, eu sempre tive alguns problemas, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Então, quando eu entendi o que que era o amor de Cristo por mim, que quando eu entendi que eu poderia tocar pessoas através das coisas que eu escrevia, daquelas coisas que eu mesmo não dava devida importância, às vezes, tá, eu tô escrevendo uma coisa que eu não sei se isso é legal, mas, pô, isso aqui é o que eu tô sentindo agora. Então, quando eu vi que aquilo era uma ferramenta pra que eu pudesse levar o evangelho, cara, eu falei, cara, é isso. E a primeira vez que eu cantei num lugar, eu cantei uma música minha, e eu falei assim, cara, e, pô, por isso aqui, tá afim de aceitar Jesus, que é esse Deus que eu tô cantando aqui pra você, e um único menino levantou a mão e foi até a frente, eu falei assim, cara, é isso, cara, entendeu? Então, pra mim foi esse momento, assim, sabe, eu lembro dele falando pra você, eu lembro dele como se fosse hoje, assim, emocionante. Marcou, né? Nossa, demais. A gente tava falando do teu trabalho em off, né, e uma coisa também bacana no teu trabalho é essa coisa autoral, né? Eu tava até te perguntando, a Doce Amor é tua? Não, Lico, todo o CD é meu e tal. Como começa esse processo também? Porque uma coisa é ministrar louvor, uma coisa é tocar, outra coisa é compor canções, outra coisa é esse mergulho da poesia, da coisa de ser visitado pelo Espírito e transformar aquilo em canções. Como começou essa coisa também do envolvimento com as composições? É que, assim, eu realmente busquei na música expressar o que eu sentia, né, expressar o que Deus falava comigo e eu sempre realmente tocava as outras canções, canções de outros artistas, outros cantores, né, outros ministros. Porém, eu sentia que aquilo era bonito, era interessante, a igreja se movia, mas não era aquilo a minha verdade que tava no meu coração. E hoje eu sinto, assim, não é uma crítica, não é isso que eu quero fazer, mas eu sinto, assim, que a gente tá muito dependente da criação de outros, até de outros países. Traduções, né? Exatamente. Até brinco com as pessoas que eu converso com as pessoas, cara, o Espírito Santo não parou de falar com os brasileiros. É. Tenha certeza, o que tá faltando, de repente, são os brasileiros abrirem seus ouvidos. Se conectarem, né? Se conectarem e terem coragem, porque às vezes tem isso, você vai escolher um repertório pra cantar na igreja, tem aquela coisa do tipo assim, poxa, mas será que a igreja conhece essa música? Cara, se é o Espírito Santo que tá te dando aquela direção, o que tiver que acontecer de acordo com a vontade dele vai acontecer. Não é o teu dom de escolher repertório que vai mover a igreja, e sim a verdade que tu tá passando, né, esse canal que tu gera entre o Espírito Santo e a galera, né, e a igreja. Então, eu sinto assim, eu sinto que eu tenho muita vontade sempre de estar escrevendo e falando do que Deus tem feito na minha vida. Ou essa coisa também, por exemplo, que você falava agora da ministração, é uma coisa também que outro dia eu tava conversando com algumas pessoas, a gente começou de um tempo pra cá, a gente tem escolas de ministros, né, aí o Brasil começou a ter escola de formação de ministros de louvor e tal, uma coisa que no passado existiam seminários teológicos e tal, mas a formação de ministros de louvor é uma coisa até nova pra nossa nação na formação. Dessa tua formação, você, tipo assim, mergulhou academicamente, uma coisa que você foi, começou a conduzir a igreja, começou a dirigir louvor, como foi isso também, que é algo diferente também de cantar e de conduzir uma congregação, né? Sim, o meu caso é o seguinte, eu fui, eu sempre estive envolvido, né, no ministério de louvor, eu sempre busquei muito dentro da palavra, as inspirações, as coisas, o esclarecimento, eu sempre fui, lá na minha igreja, o pessoal me chamava de o menino dos porquês. É, eu sempre fui o questionador, porque, cara, Deus é tão perfeito que é impossível que não tenha resposta pras coisas, entendeu? Deus não faz nada pra que a gente fique com dúvida, gere dúvida no nosso coração. Então, o meu foco foi sempre realmente ter uma conexão vertical com Deus, assim, sabe? E eu busquei estudar bastante coisa, participei de uma série de seminários, em vários, a gente aprende, em outros, na verdade, a gente aprende até uma questão de demanda, né? Porque tem, é só uma demanda, né? Sim. Por exemplo, precisa-se de ministros pras igrejas, a gente precisa formar esse pessoal, amém, sabe? Eu não me enquadro nisso, eu não me encaixo nisso, entendeu? Eu me encaixo em um cara que tem uma verdade pra passar pras pessoas que eu tenho certeza que é inspirada pelo Espírito Santo. Legal. Eu não tenho essa lança da formação e tal, mas eu estudo a palavra, com certeza. Legal. A gente vai pro intervalinho rapidinho e a gente volta no próximo bloco com Rafael Bass. Foi. Legal, estamos de volta com o nosso Sexta Fora, meu convidado, Rafael Bass. Cara, me fala, a gente tava falando de composição no bloco anterior, a seleção de repertório do teu CD, sempre que eu converso aqui, as pessoas assim, falam, caramba, maior dificuldade. No teu caso também, eu ouvi isso, assim, você é daqueles que tem muitas canções, muitas canções guardadas, incompletas, e de repente fala assim, não, agora eu tenho que separar essas 10, 12, 15 canções aqui pra fazer parte desse CD. Como foi essa escolha e se foi dessa forma, se foi difícil ou não? Já tava tudo prontinho, são essas daqui. É difícil, cara. É difícil porque já começa com detalhe, assim, que parece que nada tá bom. Fica assim, se cobrando. Será que é essa? Será que é essa? Será que faz sentido? Aí você vai pegar a letra pra ver se você não tá cometendo nenhum agafe ou, né, cometendo alguma coisa, você vai conferir tudo. Mas basicamente é isso, né, então, eu realmente escrevo as músicas, eu tenho um caderno, eu gosto de escrever num caderno. Tinha canções muito antigas, assim, já compostas há muito tempo? Não, não tinha, não. Eu realmente, é que foi uma coisa assim, eu participava de uma banda que já existia, já tinha um CD, já tinha um trabalho lá na região e, realmente, por diferença ministerial, eu falei assim, cara, eu vou fazer um trabalho sozinho e tal e tal, entendeu? E ali, daquele tempo, eu falei, não, eu escrevi as músicas para a banda. As músicas da banda ficaram com a banda, entendeu? E as músicas que eu escrevi no intervalo de um ano, até começar a gravar o CD Reconhecer, são as músicas. Então, foi um intervalo de um ano, realmente foi meio, é, tudo que eu escrevia já era pensando nesse CD, mas realmente eu já tenho, inclusive eu tô gravando um CD novo, já compus as músicas e a gente tá compondo aí até umas músicas novas aí. Quando você fala assim, canções da região, você é do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Eu sou do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande e moro em Itajaí, Santa Catarina. 15 anos. Rapaz. Deu uma volta e agora eu tô no Rio de Janeiro. É, é legal. Eu já, deu uma volta já. Não, porque o Rio de Janeiro a gente tava até conversando, esses centros, assim, Rio, São Paulo, Minas Gerais, assim, Belo Horizonte, tem uma coisa das coisas acontecerem aqui, mas tem uma coisa do Espírito Santo, quando ele escolhe... Cara, não tem. É, não tem essa, né? Às vezes as pessoas, às vezes eu viajo, as pessoas ficam perguntando, mas tem uma coisa de você ter uma convicção do teu chamado acerca de Deus te escolher e aquilo vai naturalmente, as coisas começam a acontecer, né? Tem o lance do trabalho, né, cara? Porque você, às vezes a gente é chamado, esperar em Deus não é a mesma coisa de esperar sentado, né? É. Então, o que eu vejo muito... Rapaz, isso é muito profundo, né, cara? É verdade, cara. Tem uma galera aí que fala assim, tipo assim, eu não quero polemizar, mas o papo do escolher esperar, eu falo assim, eu preferia agir em Deus. Claro, cara. E tem uma galera esperando demais, né, cara? Nossa, cara, se você ficar nessa, meu, aí você vai morrer esperando, né? Jesus vai voltar e tu tá esperando, né? É, você fica nessa, assim, né? As pessoas começam a humanizar algumas coisas de Deus, como ah, o sonho de Deus pra sua vida, ah, cara, vamos lá, vamos lá, beleza. O impossível, tranquilo. É, Moisés levou o povo até a frente, velho, do Mar Vermelho. E aí? Andaram pra caramba pra chegar até lá. Até abrir o mar? É, lógico. Ele foi lá, ele fez, ele entrou, ele falou, ele cumpriu. Então, ou seja, tem coisas que cabem a nós fazer etapas que é. São nossas. Entendeu? E Deus fala assim, parece que Deus chega e fala assim, agora é daqui pra frente é comigo, parceiro. Entendeu? Tem um texto que eu gosto muito, né, cara? É que eu gosto de pregar, sou desse texto que é João, capítulo 21, quando o pega a rede e joga do lado direito, quer dizer, multiplicar peixe no mar, deixa com Jesus mais meter a mão em rede, né, cara? Exato, cara. É com a gente, né? É que às vezes a gente quer que, fazer assim, ó, e o peixe pular pra dentro do barco, Pra dentro do barco, exatamente. Então assim, ó, é isso. Hoje eu estando aqui, a gente tá nessa luta, trabalhando em prol de divulgar esse trabalho, em prol de divulgar uma verdade que nós entendemos de um evangelho novo, um evangelho onde não se, onde qualquer um tem acesso, onde qualquer pessoa pode ter livre acesso, porque Jesus morreu e o véu se rasgou pra que qualquer pessoa tivesse acesso, né? Então, é, a missão é essa, entendeu? Então, o trabalho é em prol disso. Agora, Rafael, me fala uma coisa, você tá numa grande gravadora, na verdade, uma das maiores do mundo, né, e uma major, né, que é uma multinacional, sei. E tem, claro, uma trajetória, às vezes as pessoas chegam aqui, a gente, a pessoa nos assiste, né, assiste você e fala, poxa, eu não conheço o rapaz, que legal, a música dele chegou agora, mas no fundo, já é uma batalha, né? Agora é. Algumas caixas nas costas, a gente já carregou, cara. E a galera não tem noção, mas, tipo assim, qual é a diferença de estar, assim, numa luta independente, de estar trabalhando, de fazer CD, de correr atrás e estar numa grande gravadora, assim, a que você atribui a chegada e qual é a diferença, assim? Olha, Deus é maravilhoso, né? Mas eu vou te contar um pouquinho da história, rapidinho. Como é que aconteceu? Eu conheci um empresário de um cantor, na minha região, lá, do Jonas Villar. Do Jonas Villar, que é... O Emerson, que era... Que é estilo, o Jonas é sertanejo, não é sertanejo, nada a ver, nada a ver. E o Emerson foi um cara que a gente criou uma certa afinidade e falou, cara, eu tô indo pra gravação do DVD do Jonas, vamos comigo? São Paulo, não foi? Foi em Minas. Minas. Lá em BH. E aí a gente pegou, e fomos embora pra lá. E eu fiquei no mesmo hotel com a galera e tal, eu conheci todo mundo, ou seja, eu abri mão do momento, falei, não, eu vou lá que eu quero conhecer essas pessoas e tal. E levei os meus CDs. E um grande amigo que também faz parte da Universal, que é uma dupla sertaneja chamada João Vitor e Diego. Sim, pô. Parece até irmão gêmeo. Parece irmão gêmeo. Eles cantam demais, que são absurdos, cara. João Vitor e Diego. E aí, o que que acontece? Lá na hora, ele pegou o meu CD e levou pra Renata. Legal, Renata da Universal. Da Universal mesmo, Renata da Universal. Ele que entregou, entendeu, o CD e dali pra frente, pô, fechou, ficou nisso, amém. Amém. Ficou da vontade do pai, vim até Minas e entreguei o CD, entendeu? É o que eu poderia, é o que cabia a mim. Sim. Daqui pra frente é pro senhor. E aí, passou duas semanas, ela me ligou, gostou do trabalho e falou, Rafa, vem pra cá, pro Rio, vamos lançar esse negócio e tal. Foi bênção, cara. E assim, hoje é óbvio, né, estar é um selo de garantia, né, tu tá. E é um momento de honra, porque também isso nos empolga a trabalhar mais, né. Sim. Assim, Rafa, quando a gente conversa com um cara como você, que tá super, assim, envolvido, assim, que tem um coração no sentido de se envolver com a obra e tal, sempre me vem uma pergunta, assim, qual é o próximo passo, né. Porque a galera também, às vezes, tá super afim de tá assistindo nosso programa. Pô, eu queria gravar um CD, eu queria estar numa condição dessa, queria viajar, queria ministrar. E qual é o próximo passo, assim, depois que chega, depois que tá numa grande gravadora, depois que tem um trabalho, assim, qual é o teu sonho, a tua expectativa em Deus, acerca ministerial, aonde você quer chegar com o teu trabalho, qual é o próximo passo? Cara, eu vou ser bem honesto com você, é o mesmo, assim, sabe. É, eu acredito que Deus aumenta a nossa, a nossa sementeira, pra que a gente consiga ter mais sementes, que a gente consiga jogar essas sementes em mais lugares, sabe. Então, da mesma forma que eu vi aquele primeiro menino, eu queria ver muitos meninos desse, sabe. Convertendo. É, tipo, pra mim é sempre até uma coisa emocionante, porque, cara, não é só música, saca, não é só tocar, não é só fazer show, isso é uma consequência, velho. É, na verdade, vira um pretexto, né. É, cara, o coração tá cheio, na verdade, é de, poxa, ouçam o que eu tenho pra falar pra vocês, cara, Jesus te ama, cara, tem um negócio novo, sabe, não é só uma prisão religiosa, não é isso, cara, entendeu. Deus tem uma coisa muito mais profunda pra você, não é três vezes por semana na igreja, é uma vida de sete dias por semana na igreja, de vida com crescendo igreja, sabe. Então, eu te confesso que a única coisa que eu quero, é óbvio, né, seria hipocrisia falar que eu não quero, meu, gravar um mega DVD, é óbvio aquilo que a gente quer, é um desejo. Mas, assim, ó, tu poder mostrar pras pessoas que nós somos a igreja, que é um, que é um, não é um estar, é um ser, sabe. Eu acho que o dia que eu puder falar isso pra muita gente, as pessoas ouvirem isso e falarem assim, cara, eu vou fazer o que esse cara tá falando. Eu acho que é isso, cara, pra mim, assim, saca? É isso que eu penso, assim, é, sei lá, é isso. Legal. Entendeu? É mesmo. Bom estar contigo, Deus te abençoe muito. Valeu. Prazer estar contigo, tá? Com certeza. Agradeço a oportunidade aí. A gente vai na sequência com a musicalidade desse cara feríssima, Rafael Bess, e a gente se encontra. Super valeu. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia, queria mandar um abraço aí pro Rafael, agradecer a sua gentil visitada conosco, mandar um abraço aí pro Newton Barros também, que assessorou o Rafael, um beijo também pra Renata Cenizio, a galera da Universal, sempre muito grato aí pelo carinho de vocês e a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, a gente se encontra semana que vem, se Deus assim o permitir. Cuidado, fique ligado, final de semana chegando, de repente emendou aí o carnaval, fique relax numa boa, saiba que Deus é bom e a sua misericórdia, ó, dura para sempre. Uma coisa, a gente fica com um pouquinho da musicalidade do Rafael, mas uma coisa que me lembra dessa conversa é essa questão do vínculo, né, de igreja local, né, muitas vezes a gente quer ministerialmente viajar, ir pra outros lugares, contribuir daquilo que Deus, a gente tem convicção dos chamados, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Temos muitos sonhos, mas essa coisa de ir a alguns lugares, é importante que tenhamos vínculos e raízes das quais nos alimentam pra que a gente possa compartilhar. Tem muita gente querendo doar aquilo que não tem, então é muito importante, antes de dar, você receber. E pra receber, que você crie vínculos, crie vínculos com a sua igreja local, com a sua liderança, com o pastoreio da sua igreja, pra que através da igreja local, dos seus vínculos e raízes, você possa transbordar aquilo que tem sido maravilhoso de contribuição já na sua vida. Que Deus te abençoe muito, bom final de semana, super valeu, tchau, tchau!